E as transmissões, as reuniões dos legislativos foram suspensas. Vamos até a Câmara Municipal de Paracatu para saber o motivo dessa suspensão e se tem aí previsão de voltar. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Claudio. Boa tarde a todos. Então, seguinte, a Câmara Municipal, ela foi intimada aqui pela Justiça Eleitoral de Paracatu em razão de uma ação que foi ajuizada para que a gente tirasse do ar, desvinculasse do ar, todas as propagandas institucionais que estavam nas redes sociais, Instagram, no YouTube e também no site da Câmara Municipal. Então, em razão disso, a Câmara acabou optando por suspender todas as veiculações, tanto aquelas que de fato eram propagandas institucionais, quanto aquelas que não se configuravam com propagandas institucionais. Até porque a legislação eleitoral, a gente sabe que é uma legislação muito rígida e que poderia até colocar em risco, de repente, os vereadores que estão atualmente no mandato e que estão pleiteando aí algum cargo nas eleições majoritárias e até mesmo proporcional. Quando recebeu essa intimação, a gente entrou com um pedido dentro do próprio processo onde foi determinada a suspensão, perguntando à juíza se poderia continuar as veiculações das transmissões. Na ocasião, ela falou o seguinte, que não foi tratado acerca desse tema lá dentro, então que a ordem judicial era exclusivamente para retirar aquilo que de fato configurasse propaganda. As transmissões ao vivo, elas são nada mais do que uma potencialização da publicidade que já se dá nas sessões eleitorais. Então a gente foi, sentou junto com a Secretaria-Geral da Casa e optamos por manter, a partir de segunda-feira vai retornar então as transmissões ao vivo, não vão ficar salvas no YouTube em razão dessas normas eleitorais, então todas as redes permanecem suspensas até o dia 6 de outubro. A partir do dia 7 de outubro volta ao ar tudo aquilo que foi retirado. Mas então vai retornar. Se alguém precisar de alguma imagem que foi gravada, de algumas sessões, basta qualquer um da população vir fazer um requerimento por escrito aqui na Câmara e a Câmara vai disponibilizar. Fora isso, tem que se acompanhar ao vivo mesmo durante as transmissões, porque as transmissões ao vivo vão permanecer. Obrigado, Marcos, pelas informações.